Alguma coisa destruiu o túnel quando passou. Deve ser grande. Não importa o tamanho. Toda criatura tem uma fraqueza. Ficou tudo quieto. É claro, um maldito... Ficou tudo quieto. Ficou tudo quieto. Ficou tudo quieto. O que é isso? Ele está descendo! Se prepara! Recua! Ele está descendo! Ele tem o trabalho! Não, 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 não. Oh Ah Devíamos ter esperado Uma fera dessas nesse vale Bom, tem sempre Tem que esperar o inesperado, né?